Salve, salve pessoal, aqui é o House E no vídeo de hoje a gente vai atrás do minério oculto do Minecraft Galera, bora jogar? Bom galera, eu tô gravando esse vídeo no dia de Halloween Por isso eu tô com esse chapéuzinho de bruxa E essa skinzinha metade House, metade demônio, certo? E além disso, a gente vai mexer com o ocultismo, galera É, a gente vai ver o que tem no mundo do Minecraft que está oculto Coisas que existem, mas que você só pode ver ativando o poder do terceiro olho Como que faz? Como que começa a mexer com esse mod, Nerd House? A primeira coisa que a gente tem que fazer, galera É pegar uma frutinha, uma sementezinha dessa daqui, ó Essa semente aqui é a Demon's Dream Seed Tá aqui ela, já plantei, certo? Você vem aqui, cole, e aí você vai pegar essa florzinha aqui, ó Demon's Dream Fruit É só você comer e você vai ativar o terceiro olho Que mostra coisas ocultas pra gente E dessa forma que a gente vai achar o minério, cara Um minério muito raro, muito difícil de achar E que só tem como ver esse minério dessa forma Então a gente tá andando, tá passando perto dele Mas ninguém vê, e ele tá sempre lá, tá ligado? Tipo como se tivesse uma outra dimensão junto com a nossa dimensão Bom, galera, e como é que inicia nesse mod? A gente vai começar esse mod, vamos já usar uma das salas aqui, né? Eu acho que esse mod aqui, ele não queima nada Mas tomara que ele não queime Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera É jogar uma plantinha dessa daqui e tacar fogo Pelo visto, ele não tá pegando fogo em nada Porque esse fogo aqui, ele não pega fogo na gente, tá ligado? Eu espero que ele não pegue fogo em nada Porque a gente vai mexer com muito fogo aqui dentro Se for o caso, a gente vai perder toda essa madeira Mas, ó, fiz o teste e aparentemente ele não queima nada Perfeito, perfeito Então vamos usar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó Fiz aqui um pequeno pilarzinho Pra gente usar esse fogo aqui, ó E o lance é o seguinte Vamos jogar algumas 10, pra ser mais preciso E vai começar a pegar esse fogo aqui Esse fogo, ele é o Spirit Fire É o fogo do espírito, certo? A partir de agora, a gente tem que fazer o quê? A gente joga um diamante nele A gente joga andesito nele A gente joga black eye nele E a gente joga também a ok, galera E a gente vai conseguir Unstable Sapling instável do outro mundo Tinta purificada Gema espiritual Order stone São itens que estão no mundo do Minecraft Mas a gente não consegue ver É Agora, a gente já consegue fazer a Divination Rod, galera Vamos clicar aqui E agora a gente tem essa varinha aqui Que é de fundamental importância Ela mostra os materiais pra gente E agora, galera, que a gente ensinou pra essa varinha Quais materiais que estão ocultos Bom, o importante é que agora, galera A gente tem essa sapling aqui, ó A sapling unstable, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai plantar uma aqui Certo? Vamos usar o bone meal nela E vamos comer uma frutinha Pra entrar nesse modo E aqui a gente conseguir pegar ela Desse jeito aqui Tem que entrar nesse modo aqui Que é o modo onde a gente enxerga as coisas ocultas Não pode esquecer E aqui, assim, a gente consegue A Otherworld UD A madeira do outro mundo Aí, pegar uma quantidade legal Eu acho que já dá pra gente brincar Esse modo não é daquele tipo que pega muita coisa Mas, nossa senhora Essa visão fica muito louca, hein, mano? Pegamos aqui uma quantidade legal Certo? Vamos guardar essas outras coisas Agora, galera A gente precisa Ir atrás de alguns animais, mano Só que antes Antes da gente procurar esses animais A gente vai ter que fazer um negocinho aqui Que é o seguinte A gente tem que fazer, galera Um cutelo A gente tem que fazer, galera Um butcher knife Mais conhecido por aí como cutelo Esse cara aqui, ó A gente tem que matar alguns bichinhos Pra gente conseguir um drop exclusivo dele Beleza, galera Ó, trouxe aqui duas ovelhinhas Certo? Já temos quatro Então a gente já pode matar duas, mano Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar um witch aqui Vamos reproduzir elas E aí a gente mata duas E a gente tem que matar elas Com o butcher knife, galera Vamos ver o que que dá Aí, galera Exatamente A gente matou ela com o butcher knife Ou seja, a faca de açougueiro E a gente dropou esse talon, galera É com esse talon que a gente vai fazer Um dos itens pra começar o primeiro ritual Que são as velas Eu acho que a gente tá quase pronto Pra fazer o primeiro ritual Agora a gente precisa de fazer O impure white chalk Que é o giz que faz com que a gente consiga escrever as runas Primeiro ritual A gente precisa do white chalk Né? E velinha também Esse clank brush Ele é uma borracha É bom que a gente faça também Caso a gente erre, né? Ele é um apagador, na verdade E agora a gente precisa desses golden sacrificial ball Além disso A gente precisa desse cara aqui Que vocês viram ali Que é esse livro aqui, ó A gente vai fazer o book of binding Certo? Ele nada mais é do que um livro Um livro de binding O que significa isso? É um livro que conecta a gente Com o mundo espiritual oculto Beleza? É simplesmente isso A gente vai colocar esse livro aqui Aqui E a gente vai fazer o book of binding foliote E vambora fazer o primeiro ritual A gente vai fazer esse ritual lá na nossa base nova Esse é o primeiro ritual de todos A gente vai dar visualizar E aí ele vai aparecer aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai montar ele Vê bem pra cá Ah, já coloquei Já coloquei ele no chão Aonde vai chalk? Aonde vai item chalk? Velas? Essas coisas? A gente vai pôr esse bloco que tem a carinha Agora a gente vai fazer o que? Vai colocar as velas Vai colocar nosso golden sacrificial ball Vamos lá, vamos gastar Vamos escrever aqui Belezinha, belezinha E GG Tá, completa o nosso ritual Beleza? Vamos colocar aqui E pronto Estamos prontos pro nosso primeiro ritual Eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse ritual E vou... E eu acho que é a única vez que eu vou mostrar Porque absolutamente eles são todos iguais Se tiver algum bem diferenciado mesmo Bem legal Aí eu mostro pra vocês como é que faz, tá ligado? Mas vamos só mostrar só um só Porque basicamente eles são todos iguais Bom galera, mas eu mostrei pra vocês como é que faz aquele ritual Que é o ritual mais simples Mas eu vou tentar fazer o outro, galera Que é o ritual que vai nos dar um óculos especial Que a gente consegue ver o outro mundo, tá ligado? Com esse óculos Aí a gente vai precisar mais comer essa frutinha, cara Vamos fazer essa parte Que é o Lens Framing E vamos fazer essa parte Que é o Glens E beleza, galera Ó, a gente tem aqui os Bow Vamos colocar eles aqui ao redor Agora, deixa eu ver o que que precisa pra fazer esse ritual Duas barras de Silver, uma de Gold E o Folhot Bound no meio Vamos lá Coloca a Lens Flare aqui A Lens, né? Coloca o Gold aqui O Silver aqui O outro Silver aqui E o Livro no meio Será que será? Será, ó, tá fazendo as coisas ali Yes! E perdeu o livro Uh! Apareceu aqui Fuse de Lens Belezura, cara Agora A gente só precisa de pegar couro E GG Tá pronto, galera Agora A gente consegue Visualizar O outro mundo Vamos ver o que que tem por aqui, cara Será que a gente vai achar umas coisas da hora, cara? Nossa Que irado, velho E a gente vai precisar Só que o item principal desse mod É um É um que tem É um item que tem no Nether E pra conseguir pegar esse item que tem no Nether Que vocês viram que a gente até achou Mas ele não aparece pra gente A gente precisa de uma picareta específica Tá ligado? Então O que que a gente vai fazer, mano? Vamos fazer essa picareta Que é só pra pegar esse minério E assim A gente conseguir chegar nos níveis mais altos do mod Salve, Manu House E aí, Furevinho Ô, velho Casa bonita essa que você fez aqui Curtiu, curtiu? Aê, ó Nossa, pediu Então, Manu House Ó Não vou ficar enrolando não, velho O bagulho é o seguinte Eita, vai ver A gente foi pra dar uma conversadinha off E você tinha falado Que você tava interessado em um itemzinho Que eu tinha conseguido Que é legendário Eita, que que é isso aí, velho? Olha que da hora Você ainda tá afim do anel Que aumenta uma barrinha de vida do player? Cara, como você pode ver Eu tenho vida pra caramba, cara Ele consegue combar com esse tanto de vida que eu tenho? Como assim? Ó, tu tá com 72 Se tu usar esse anel Acho que tu vai pra 92, velho Meu amigo Bom Só que você tem quatro cores Mas acho que tá seus corações de vida, velho Tá verde agora O bagulho é bom Ou, isso aqui é legendary, Raul Só pra você ter uma noção Em questão de raridade, tá ligado? Os anéis que você busca Eu acho que esse aqui é o mais raro que tem, velho Caraca Deixa eu ver se ele é mais raro do que o de voar Não, acho que o de voar É o único anel mais raro que esse, velho É, mas o de voar é outro mod, né? É outra coisa Não, não, não Tem esse daí de voar? Tem Caraca Aqui, olha só, tô voando Mas tu não tem o não, o Angel Ring que tu tem? Não, não É, desse mod aqui Ó, quer ver? Deixa eu mostrar ele aqui, ó Como é que tu achou isso aí? Não, cara Nossa, eu vou revirar esse servidor inteiro Não tô vendo não Isso aqui não tô vendo não Eu vou revirar esse servidor inteiro Deixa eu te falar, mano Ah, Yu Ela me deu um item que eu mó queria E me deu E pagou vintão, velho Então eu posso vender pra ti o anelzinho Por 30, tá ligado? A não ser que você tenha um item que eu tô afim também Que aí a gente pode abaixar o preço O que é que tu tá precisando aí? Você tem aquele item que deixa indestrutível os bagulho? Ah, aquele Eternal Stellar? É Tenho, tenho Tenho, tenho Ô, Lavi Ó, o Bruninho tá cobrando desconto nele, velho Eu topo da gente fazer por 20 o anel e você me dá um daquele, então É, tá bom, tá bom Tá um preço legal Tá bom Pô, mano, eu tô pobre, velho Eu não ia cobrar do caso se eu não tivesse tão pobre, entendeu? Ó, só que eu tenho que craftar ele Você me dá um minuto pra me levar lá pra você daqui a pouquinho Eu vou craftar e já levo pra você já Vou te ajudar lá na minha base Então eu tô lá com o seu anel e fico te aguardando, viu? Tá, já levo lá Vou craftar e levo lá rapidão Ô, louco, ó o menino aí, velho E aí, mano O que foi, mano? Olha o cara, só deu segredinho É, claro Eu vou ficar encontrando meus segredos não Aí, galera O Ross tava me perguntando aqui de onde que eu arrumei o anel que voou Eu vou ver teu vídeo, vacilão Eu vou farmar mais e vendo ele pra você, tá? Tá bom, então Pode trazer um pra mim que eu compro Ó, tá na mão A Eternal Stellar, rapaz Nossa, como é que eu uso isso daqui, velho? É na bigorna? É na smithing Você pode usar pra mim, mano? Porque eu tô com 13 níveis e eu não queria gastar, velho Caraca, velho Tá bom, eu uso, mano Vamos lá em casa Ah, você tem a bigorna aqui? Mano, é porque 13, né, mano? Não quero, é 13 mesmo, Ross Ai, ai, tá bom, tá bom Eu nem sei como é que funciona Dá pra botar em vários itens, não dá? Ó, não pode ver A Eternal Stellar gastou inteira ou... Gastou inteira Ah, eu tinha visto que ela tinha 3 usos É, mas eu nem sei como é esse uso dela Ô, Ross, era mais vintão, hein, mano Que a gente tinha negociado Sim, sim, carma Ô, cara, mano Carma Ô, velho, tô pobre demais, velho Você acha que eu vou dar um bonde no C? Logo no C? Que vai me cobrar de remorve? É, depois você vai me cobrar de remorve lá em casa? Tá bom, mas aí, tá aí Eu já tirei meu anel Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Tá bom, mas aí, tá aí Eu já tirei meu anel Olá, galera Coloquei uma nerdzinha E olha o tanto de vida que Nerd House tá Meu Deus Barra de coração azul, velho Nossa Ninguém mais mata eu Agora que deu mesmo Ninguém mais mata eu E olha que isso aqui é pouco ainda, galera A gente vai ter mais coisa pra fazer ainda Eu quero passar essa barra azul Eu quero chegar na outra barra Que eu nem sei qual cor que é, mano Mas vamos voltar lá para nossas mandinga, galera Bom, galera Vamos tentar fazer o ritual Para fazer essa picareta Que é a picareta que vai conseguir Que a gente vai conseguir finalmente minerar Aquele minério do nédrio Que a gente ainda não conseguiu pegar Que é o principal E que é o meu objetivo desse vídeo Tá ligado? Bom, galera Agora a gente já consegue fazer a nossa picareta Mas antes A gente precisa fazer uma outra coisinha Invocar um bichinho, galera Vamos ver se a gente consegue fazer esse ritual Vamos ver Aí, ó Aceitou Aê! E aí, Casord? Olha aí, Casord Pega aí pra nós aí Faz alguma coisa aí pra nós aí Moe aí pra nós aí Pelo amor de Deus, mano Moe esse treco aí pra nós aí Mas tá bom Já fez dois já Ele tá fazendo aí Deixa ele fazendo aí O importante é que ele tá fazendo A paradinha pra gente E é isso que importa, mano Ó, agora o que a gente vai fazer É esse último Shaulk, precisava de pó de Obsidia, mais um impuro Shaulk, vamos ver se a gente tem tudo aqui Joga ele no foguinho E ele vai virar o Shaulk roxo Pra gente, com esse aqui A gente vai conseguir fazer o ritual Pra fazer a nossa picareta, cara Pronto, GG Ele foi posicionado, a gente vai Colocar, vai quebrar Esse cara aqui, vai colocar a vela E a receita Que a gente vai pegar, stick Dois silver, o bulk Of binder do jean É com corante verde, é igual o outro só que troca Corante verde, bindei já E agora GG Vamos lá, vamos fazer a picareta E finalmente vamos conseguir Achar o minério curto Galera, é um minério que ninguém Vê, só nós vamos ver Com o nosso terceiro olho Ativando o nosso terceiro olho, mano Aê Olha a picareta aí, galera Que massa Essa picareta, mano Agora sim A gente vai conseguir achar Finalmente a gente vai achar Cara, vamos no portal do Deletinho Que é o melhor portal que tem Aqui, ó A gente vai tentar subir ali Aqui eu acho que vou fazer o seguinte Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui E ele aqui, ó Ali a gente tem visão Visão noturna Mais esse negócio E aqui a gente vai escanear E apareceu aqui embaixo Dá pra eu morrer também, né, mano? Ó Ó o bichinho aí, galera Haha Temos em mão O minério Mais obscuro Que existe, galera Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem, mano Ah, temos outro Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Olha aí, ó O minério Obscuro, galera Que a gente só consegue ver Porque tá com o terceiro olho ativado Esse minério sempre esteve aqui No seu Minecraft Mas você só consegue ver Se você ativar O poder do terceiro olho Vou continuar minerando aqui E no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Alguns truques do ocultismo, galera Ative também o seu terceiro olho, mano E fique doidão aí Vendo coisa Que só você vai ver Beleza? Então é isso, galera Espero que tenha gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho